Esse hit é chique, que atualmente vai ficar Tchapo, poseu, falvado, chapa do PZ, é do chapa do mantra Tchapo, poseu, poseu, falvado, chapa do chapa Tchapo, poseu, poseu, falvado, chapa do PZ, é do chapa do mantra Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Quer fuder com o PZ, que é da tropa do mantra Elas tão vindo de longe, pra fuder com o trem, quer fuder